Bom dia gente, bom dia, ótimo hoje dia 2 de junho de 2015, são 7 horas da manhã Acabei de tomar um banho, acordei agora, estamos aqui em Aguiarnópolis Do ladinho distrito, agora eu vou passar de vida ali para o Maranhão Estou muito feliz, eu quero agradecer o meu amigo Rogério Lá de Miranorte, que consegui depois de ganhar um adesivo do flagrão dele Eu sempre queria ter um adesivo assim de flagrão, mas é difícil Tinha um outro maior, mas o outro era 30 reais Aí ele me deu isso aqui que é cortesia E eu não posso pôr no meu caminhão, porque o patrão não deixa Mas eu guardo lá e eu ponho lá no meu quadro, lá em casa, nas coisas que eu ganho lá Então estou muito feliz que eu consegui esse adesivo E agora eu já posso dizer que eu tenho um adesivo de flagrão Olha que massa, que bonito, né? Chique, né? Vou guardar com muito carinho, muito obrigado, Rogério Eu ganhei dele e os P.A. é difícil, eles não dão adesivo para a gente Que não tem esses caminhões ajeitados, arqueados, rodas de alumínio O que dão mais é para esse pessoal mesmo A gente que assim não pode modificar o caminhão Não tem speed line, essas coisas E eles não dão muita importância não E não dão, mas o menino lá deu para mim E eu agradeço muito Obrigado por ter dado o adesivo aí Agora tem um... já faço parte lá daí A foto assim ele não quis Ficou meio com vergonha de tirar Porque o caminhão não tinha assim nada de muito interessante, né? Mas ele me deu aquele adesivo ali E ó, firmeza, gostei Obrigado, Rogério Agora tem um adesivo de flogão aí Eu vou mostrar para a galera aí Molecada da BR153 Ah, chique demais Porque... Vocês pensam assim que... Eles moleque aí, eles mandam fazer os adesivos Mas é só para os qualificadão mesmo Cururu assim que nem a gente Eles não... É... Esse começo é vidão de dó Não sei, eu não sei se ele deu de dó Alguma coisa, mas... Mas eu gostei Eu vou guardar com muito carinho Obrigado, meu querido Consegui um adesivo Uhul Dez Um abraço tudo para... Para os flogueiros aí, hein? Estamos nós aí juntos aí Feliz, feliz Consegui um adesivo Muito bom, muito bom